Mais uma vez, saudações aí aos amigos da Aliança, fórum aberto. A gente vai ver agora como tirar o print de um relatório. Eu abri um relatóriozinho aqui, um relatório de ataque. Vocês estão vendo o relatório, centraliza ele na tela aqui, aperta a tecla print. Está lá em cima do Dell, em cima do insert do seu computador. Vai abrir um programa de imagem, eu gosto do InframView. Clicou ali, botãozinho direito ou Ctrl V. Estão vendo aí, eu vou recortar só o relatório, para não mostrar para os demais as minhas informações. Ctrl C naquela parte, Ctrl V de novo. Está aí, agora eu vou salvar. Salvei, eu vou abrir o site tinipik.com, enviar arquivo. Nomezinho que eu salvei. Opa! A propaganda ali me fez uma festa. Pega o último linkzinho, copiou. Copia o padrão de post para apoio. Nós vamos postar lá no fórum agora. Clicou aqui, imagem, Ctrl V. Simplesinho. Titulozinho qualquer, só para a gente ver. Apareceu o relatório. Prontinho, assim você posta um relatório de ataque. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.